Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou reagir a três das minhas cenas preferidas de Os Dez Mandamentos e do meu personagem Ramses, essa novela que ficou conhecida no mundo inteiro, literalmente, em três continentes. América, Europa e África. Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra todo mundo que assistiu esse vídeo porque é fã da novela, do Ramses e de todos os outros personagens incríveis dessa história. Já deixa o seu like aqui, senta o dedo no like porque esse vídeo tem que bombar. Hoje a gente vai rever juntos alguns dos momentos mais importantes dessa trama, dessa história e eu vou contar algumas curiosidades a respeito dessas cenas. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, sou muito grato por isso. Tenho uma gratidão eterna a toda a equipe técnica que participou da novela, desde os cameramans, camareiros, maquiadores, autores, a TV Record também, que me deu essa oportunidade junto com o diretor. Então assim, todo mundo deu sangue, foi uma novela muito gostosa de fazer. A gente sabia que a gente estava contando uma história incrível, fazendo uma novela de altíssimo nível. Por isso que foi o sucesso que foi, porque a energia nos bastidores era muito boa. Bom, dito isso, antes da gente ir pra nossa primeira cena de hoje, eu quero te perguntar, você já se inscreveu aqui no canal? Não? Não se inscreve agora, vai! Até aqui eu publico vídeos toda segunda e quinta, às 6 horas da tarde, e sobre diversos temas, não só sobre a minha carreira, como o de hoje, mas também sobre sexo, minimalismo, evolução pessoal, lixo zero, só coisas boas pra você. Então, obrigado por se inscrever. Agora eu vou te pedir pra clicar no sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai saber em primeira mão e vai correr pra cá assistir. Então agora vamos ao que interessa, a nossa primeira cena, do nosso primeiro vídeo de React, aos 10 mandamentos. Quero deixar claro que eu escolhi algumas das minhas cenas preferidas e pedi pro fã clube do canal aqui do YouTube fazer a pesquisa de quais seriam as três que entrariam nesse primeiro vídeo. Então vamos à primeira cena do vídeo de hoje. Ai, ai, vamos lá. Tem muito tempo que eu não pego esse material, pessoal, pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou, posso respirar agora? Vocês pegaram pesado, quero dizer isso pra vocês, porque essa cena me emociona até hoje, eu fico arrepiado toda vez que eu vejo essa cena. Uma curiosidade legal pra contar dela, que bom, eu não tenho filhos, nunca tive, e eu tava muito apreensivo, muito nervoso de como seria fazer essa cena por isso, como transmitir essa dor, né, da perda de um filho, sem nunca ter tido um filho. E eu e a Camila, a gente sempre teve uma parceria muito grande, desde o começo a gente fez um trabalho de preparação de elenco fantástico, que criou uma intimidade entre mim, Camila e Guilherme, pra que a gente tivesse aquela intimidade mesmo de pessoas que se conhecem desde criança, cresceram juntos. E aí, antes de entrar em cena, a gente tava muito junto ali nos bastidores, no camarim, trocando uma energia, enfim, se preparando pra cena. E eu acabei que resolvi a cena, na minha cabeça, pelo menos da seguinte maneira. Eu tinha uma cachorra, junto com uma namorada, e uma vez a gente tava na casa de uns amigos, fazendo um churrasco, e ela tinha entrado na piscina. E a casa tinha acabado de ter feito uma obra, e tinha um monte de fio desencapado, enfim, a cachorra saiu da piscina, mordeu um fio desencapado, e acabou morrendo ali na hora. Eu tive que sair do churrasco, pegar minha cachorra no colo, botar no carro, levar pra um cemitério perto da minha casa, no recreio, enfim, perto, não longe, pra caramba, na minha casa, no recreio. E aí eu descobri, pô, eu tive um filho peludo, e eu perdi um filho peludo. Então o tempo inteiro, nessa cena, eu tô lembrando da Aurora, que era a minha cachorra, enfim. E isso me ajudou demais a fazer essa cena, e tentar passar um pouco da emoção, que é a perda de um filho. E acho que, não sei, eu me emociono até hoje vendo essa cena, tô aqui relembrando com vocês, e me emocionando muito. Caramba, não esperava por essa aqui, na primeira sequência do vídeo, meu Deus do céu, que vergonha. E eu acho que ela foi tão bem dirigida essa cena, o Aveck que dirigiu, o Aveck era o diretor-geral da novela, ele que dirigiu essa cena. O grito da Camilla também foi uma coisa que, assim, entrou na alma, sabe? Me arrepia até hoje, ouvindo. Então, é sem dúvida nenhuma uma das minhas cenas prediletas, e que eu sofro até hoje assistindo. Gente, vamos pra próxima, chega! Mas é essa. Separta do meu povo, e siga com o seu para o deserto. Vá servir ao seu Deus, como tem me pedido. Levem seus rebanhos, e tudo mais, que lhes pertence. Como o último pedido. Peço que... me abençoe. Que Deus abençoe, Abissess. Nunca desistir o seu mal. Nunca. E saiba que... eu sofro com a sua dor. adeus, Abissess. Adeus. Ah, que saudade, gente! Bom, putz, essa cena... Essa cena a gente gravou umas 3, 4 horas da manhã, mais ou menos. E eu lembro que eu tinha uma resistência muito grande de gravar essa cena, porque eu falava assim, numa energia, numa vibe de defender o meu personagem, de defender o Ramsés, eu falava... O Ramsés jamais falaria isso pra Moisés, pra pedir pro Deus dele abençoar a si próprio. E aí eu falava com os câmeras, eu falava com o diretor, a gente tem que cortar essa frase, a gente tem que cortar esse texto, não é possível. O Ramsés jamais falaria isso. Aí todo mundo falando, não, Sérgio, tá no texto, não dá pra tirar. Pensa só, você perdeu um filho, você, enfim, já enfrentou todas as pragas, é... Enfim, gente, foi muito difícil pra mim fazer essa cena por causa disso, porque eu não encontrava uma maneira de falar isso que eu não sentisse traindo o personagem. Tudo que ao longo da novela inteira, ele falou que ele jamais faria, enfim... E esse é o momento de redenção do personagem, porque ele perde o filho, ele tá... Ele chega aqui... A caminhada dele aqui já é, assim, muito triste, né? Porque ele acabou de perder o filho, é a sequência dessa cena aqui, da perda do filho. Mas a troca de olhar com o Gui, o Gui tem um olhar muito forte, né? O Gui... A gente sempre teve uma troca de olhar muito forte, e, de novo, a preparação de elenco que a gente fez pra essa novela foi fundamental, porque a gente criou um elo de irmãos mesmo, entre nós três, eu, Camila e Guilherme. Pelo menos durante a novela, durante a produção. Hoje em dia a gente tá um pouco mais afastado, tá cada um do seu canto, ainda nos gostamos, tá tudo certo, mas... A gente tava realmente muito... O elo tava bem... bem... estipulado. Bom, vamos à última cena do vídeo de hoje. Quero só ver o que vocês armaram pra mim aqui. Não teve cena fácil hoje, né, gente? Quero deixar isso claro pra vocês. Essa cena foi uma cena que a gente demorou pelo menos um mês pra gravar. É a cena de abertura e fechamento do Mar Vermelho. Nesse momento acabou de se fechar o Mar Vermelho. O Ramsés se vê sozinho, diante do seu exército dizimado. Um exército do outro lado. E ele dá esse grito desesperador de quem tá com raiva, magoado, enfim... Tanto sentimento, tanta coisa, né? Também me emociono muito até hoje vendo essa cena. Ela tem uma plasticidade muito bonita. Foi gravada também por volta de umas três, quatro horas da manhã num lugar chamado Lama Preta, pra vocês terem uma noção. Fica bem afastado aqui da zona central do Rio de Janeiro. E é muito frio, é um lugar meio desértico. E essas roupas do Ramsés, apesar de que alguns mantos eram pesados e tal, não protegiam muito do frio. Tava muito frio essa noite. E eu lembro que... Bom, era de fato também um dos picos do momento da história do Ramsés ali, dos momentos mais emocionantes. E eu queria fazer de uma maneira... Que tocasse as pessoas. E eu acho que o grito veio da alma mesmo. Veio do fundo da alma. Eu lembro até hoje que a gente tinha um cara gringo fazendo os efeitos especiais, principalmente pra essa cena. Foi contratado pela Record, uma equipe técnica gringa, especializada em efeitos especiais, especialmente pra cena de abertura e fechamento do Mário Vermelho. E eu lembro que ele... Acho que era John o nome dele, se não me engano. O John já trabalhou em vários filmes de Hollywood. Super legal, o cara americano, super gente boa. Eu lembro que depois eu falei, Eu falei, Heveque, vamos fazer quantos takes dessa cena? Porque não dá pra fazer esse grito mais de duas, três vezes. Ele, não, vai na tua, Sérgio. Vamos nessa. Vai, faz o que der. Eu falei, beleza. Fizemos a primeira vez. Foi essa que entrou na cena. O Heveque chegou pra mim e falou assim, Maroni, por mim, temos a cena. Aí o cara do Efeito Especial falou assim, Chegou batendo palma assim, Me elogiando assim. Fico orgulhoso de falar isso, vou falar isso e tal. Não quero que pareça a falsa modéstia, Mas o cara veio me elogiar, Viu falar, pô, a cena é digna de Oscar. Tipo, muito emocionante. Aí eu acho que ali a coisa também, Não sei, o frio, a situação que a gente tava, Totalmente adverso. E aí vocês escolheram essa cena aqui hoje. Enfim, muito legal demais, gente. Adorei fazer esse vídeo. Direct dos 10 mandamentos, Que sem dúvida é um dos personagens mais icônicos, Transformadores, Uma mudança de paradigma na minha carreira, Sem dúvida nenhuma. A novela foi isso pra muitas pessoas que participaram, né? Uma mudança de paradigma. Qual dessas três cenas do vídeo de hoje é a sua predileta? Conta pra mim aqui embaixo. O que mais você gostou de saber também, Das curiosidades que eu contei aqui? Conta pra mim que eu vou adorar saber. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês já tenham deixado o seu like aqui. E agora chegou uma hora muito importante, De lembrar você de compartilhar esse vídeo aqui também, Através dessa setinha embaixo da tela. Porque assim o YouTube entende que o conteúdo aqui é legal, E aí ele vai fazer o vídeo chegar a muito mais gente. E dessa maneira, a gente faz mais gente que é fã da novela, Também conhecer o canal, A nossa comunidade vai aumentando cada vez mais, E todo mundo cresce junto. Então clica aqui na setinha de compartilhamento, E manda pra família no WhatsApp, Posta no Twitter, Manda pros amigos. Esse é o melhor presente que você pode me dar. Obrigado, obrigado, obrigado sempre. Beijo pra quem é de beijo, Abraço pra quem é de abraço, Beijos pra quem é de beijos, Muitos abraços a todos, E até a próxima, baby! Tchau, 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 tchau!